Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Car Mechanic Simulator aqui E se você não quer perder essa saga desse carro que eu tô restaurando aqui Se inscreve aqui agora no canal, já dá o like pra fortalecer Porque hoje vai ser o primeiro teste que eu vou fazer com esse suporte de motores aqui Vou tentar montar todo o motor aqui, falaram que dá pra montar o motor aqui Eu vou utilizar, então vamos ver Se eu consigo fazer aqui, vamos lá Criar novo motor, colocar motor no suporte Criar novo motor, girar motor à esquerda, girar motor à direita Tirar motor de suporte, criar novo motor Não, eu não vou criar um novo motor, eu vou colocar o motor que eu já tenho aqui Colocar motor no suporte Ué, eu tenho um bloco aqui, será que não dá? Será que não dá? Criar novo motor Criar novo motor Eu não sei como é isso aqui Sei lá, não sei porque aqui não dá Puxa, não gostei Colocar motor no suporte Não há itens para se trabalhar Criar novo motor Será que eu tenho que olhar aqui alguma coisa? Deixa eu ver Meu bloco, foi uma das últimas coisas que eu tirei aqui Bloco do motor Cadê? Cadê? Deve estar para cá Bloco V8 OHV Deixa eu ver se é isso Criar novo motor Vamos ver se é isso Um carburador Dois carburadores Não, ele é um V8 Um carburador OHV Será que é isso? A gente tem que criar motor Vamos ver se é isso Vamos ver Eu coloquei o motor aqui Modo de montagem da peça Modo de desmontagem Não Eu vou para Peraí Modo de montagem Então beleza Eu vou ter o motor aqui Aí dá para montar aqui Agora entendi como é que funciona Então já vou colocar essas peças aqui Foram as peças que eu me ferrei lá na frente Puta, muito melhor montar o motor aqui Eu consigo ver a porra toda Vou ver que tesão Lia do comando Olha só Vamos começar pelas partes chatas Pistão com biela Pistão com biela Colocar todos os pistões Mano, motor novinho Puta merda Esse carro vai ficar top demais Tem que valer muito dinheiro Espero que sim Vamos ver Preciso ganhar um dinheiro com isso aqui Ficar fazendo tudo isso aqui à toa é sacanagem Depois eu vou fazer Primeiro eu acho que a parte de baixo do motor Antes de colocar os cabeçotes Será? Ou já posso deixar os cabeçotes no lugar Cabeçote Olha os cabeçotes Estão treta Tudo novo Mano Consegui restaurar muita coisa aqui Isso aqui foi legal Esse lance de restaurar as peças Foi muito bom Galera que quiser ver O episódio que eu compro esse carro aqui Clica aqui em cima Dá uma olhada E não perde essa saga Isso aqui É a primeira vez que eu vou conseguir ver Se eu vou ganhar um bom dinheiro aqui Com tipo um projetinho Eu vendi aquele outro carro Que eu tinha comprado Que estava todo estranho lá Eu vendi E ganhei um dinheiro com aquele carro lá Sei lá como Eu só passei a máquina de solda nele E ganhei um dinheiro Esse aqui de lataria está bom Então não tem nenhum que passar de máquina de solda Vamos ver aqui Agora Antes de montar essas peças Eu vou girar o motor à direita Vou girar de novo E Opa não Espera aí Volta aqui E Eu aperto um SQ Agora eu vou para a parte de montagem Aqui vamos lá Capa de biela Tudo novo Mano Olha só Tudo Mano Deixa eu falar Um V8 novo aqui Então o que eu fiz Eu peguei e entrei Para ver qual era o modelo Do meu bloco de motor E cliquei no motor que eu queria montar Né O jogo ele já poderia ser mais intuitivo Ver que você tem um bloco para selecionar aqui E já colocar o bloco que você quer Entendeu Mas Obviamente que o motor também não é O jogo não é Nossa uau né Também Espero que isso aqui que eu esteja fazendo Depois ele deixa eu jogar o motor lá para dentro Isso vai ser outra incógnita Já pensou se eu tiver que desmontar todo esse motor de novo aqui Para fazer isso Vamos ver aqui Vamos lá Capa de biela Essas partes aqui são muito chatas Porque é muita pecinha Muita pecinha Igual aqui Mas meu Isso aqui para montar aqui ficou muito melhor Podia ter deixado eu tirar o motor Isso eu nem tentei Nem fui ver ainda se dava Enfim Vamos ver aqui A parte de baixo Colocado em parte de baixo Está colocado tudo aqui É isso Nada faltando não Tem aqui Tem coisa faltando ainda Tem mais detalhes aqui faltando Muda a cor aqui para nós enxergar Eu não enxergo aqui Capa de biela Acho que agora já vai aparecer para colocar o cárter Aí já foi Cárter já é Cárter outra peça que foi restaurada também Consegui restaurar Esse carro vai ficar treta demais Vai ser louco Vai estar colocando Tipo o volante no motor Já vai chegar praticamente com a porra toda Lá Disco de embreagem Platão É o platão Tudo novinho Isso é louco Isso aqui eu não mexi em nada de performance Aqui que eu ainda não manjo Dos Paraná de performance Olha que eu manjo Dos Paraná de performance Esse jogo vai ver Segura daí Segura Dá para colocar os coletores de escape Vou colocar os coletores de escape Vou colocar esses coletores aqui já Espero que ele deixe Eu acho que depois Quando estiver pronto Ele já deve tipo Falar assim Ah, monta aqui no carro Sabe Vou colocar os dois coletores aqui Já vou virar o motor Para a parte de cima Vou colocar aquelas outras peças Olha lá Até que está sendo rápido Aqui para montar esse motor Vamos ver aqui Ah, peraí Calma Olha aqui Já dá para pôr Alternador também Mesmo de ponta cabeça Está aqui Está fácil Já vou pôr A bomba da direção hidráulica também Acho que essas são peças Que eu recuperei Aqui vamos virar o motor Fito de combustível Dá para pôr tudo Essa coisa aqui Dá para montar Quase que a frente toda Já do carro Combina de ignição Aqui já dá para montar tudo Bom, estou terminando já de montar Vamos montar aqui Essa parte da frente Que vai corrente de distribuição Aí vai a tampa da distribuição Aqui Caracas Motor do zero Aqui Bomba d'água Do V8 Aqui Já vai deixar De colocar Começar a colocar As polias E as correias Polia do Vira Polia do Vira Teve que comprar outra Se eu não me engano Foi 200 pila Caro Uma espécie mais cara Aqui Aqui na parte da frente Do motor Nossa Vai deixar Colocar até o eletroventilador Aqui Pesão Velho Deixa eu montar Tudo Tudo mesmo Coletor de admissão Colocar o coletor Aqui As varetas Aquelas varetas Aqui Um monte de varetas Acho que foi por cima Tem que colocar Todas as varetas Aqui E daí Colocar os balancinhos Isso é isso Que a parte Ah Essa que foi a parte Demorada mesmo São 16 varetas Mais 16 balancinhos Né E eu tive que desmontar Tudo Mesmo os balancinhos Se fosse só um lado Do motor Porque de um lado Eu troquei os balancinhos Enfim Ficar tudo aqui Dá pra ficar no esquema Eu já monto esses balancinhos E depois eu monto ali O carburador Provavelmente Daí filtro de ar Colocar no carro Colocar os fluidos E ligar Véio Precisa pra ligar Né Mas eu acho que Acho que vai dar bom Aqui vai dar bom Isso aqui é chatinho De ver Você fica depois Procurando a peça Que você não acha Assim Tal E ó mano Ele já devia Quando ele vê Que eu tô com peça 100% Ele nem deveria Me chamar Qual peça Que eu quero Colocar aqui Ele já devia Deixar eu Colocar a peça Aqui Já era Aqui tem Bastante coisa Vamos lá O lado Já tá Praticamente pronto Tem as velas Pra colocar ali Colocar as velas Acho que até Antes de colocar A tampa De volta Só O lado do motor Aqui já era Já tá bala Aqui eu vou Colocar as velas Aqui As velas Mano Tudo novo Nossa Tudo novo Ó É satisfatório Eu vou falar Que é bem satisfatório Você vê o motorzão Montado Aqui Você sim do zero Tudo novinho Tudo lindo Olha lá Vamos lá Tá acabando Aqui esse lado Bom Agora vamos lá Pro outro Tudo Fiz balancinha Aqui Isso é um chato Né Também é jogo Jogo rápido Aqui A gente já sabe Onde que é Então a gente já monta Rapidão Aqui ó O motor Praticamente montado Aqui Aí ó Aí vai a tampa De válvulas Já 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 montou Tampa de válvulas Parte de cima Parafuso Pra caceta Na tampa de válvula Não era até mais rápido Eu preciso desbloquear logo Pra poder fazer Essas outras coisas Aqui Vamos ver aqui Carburador Quadrigete Quadrigete aqui Pasa de filtro de ar redondo Filtro de ar redondo Tampa do filtro de ar redondo E basicamente Eu tô Com o motor montado Aqui Ó Olhando aqui Olhando aqui Não tem mais nada Pra montar Vendo se não tem Nenhuma peça Que ele tá falando Não tem Vamos ver aqui Agora o que eu faço Girar motor Inventário Lista de compras Montar peça Girar motor Tablet O que eu faço agora Será que eu tenho que clicar aqui Suporte para motores Retirar motor do suporte Retirei o motor do suporte Vamos ver se ele deixa Agora como é que eu faço Pra montar aqui Vamos ver Modo de montagem Não há itens Não há itens para se trabalhar Como é que eu faço Pra colocar o motor inteiro Aqui agora Puta Tá aí um bagulho Que eu não sei Ele tá falando Que eu tenho Teria que Eu tenho que tirar a frente Aqui Como é que eu faço Mano Agora eu fiquei Agora eu fiquei em choque Tô no inventário Aqui Eu tô com o motor 100% Ah não Tem coisas aqui Pra montar ainda Tem vela de ignição Faltando Peraí que eu estou montando Colocar motor Colocar motor no suporte Tem umas coisinhas aqui Que vai aparecer Faltando Vamos ver Colocar motor no suporte Eu vi que tem uns bagulho aqui Pra montar peças Eu já achei umas coisinhas Aqui é por isso Que ele não deixou Eu colocar lá Talvez Vamos ver Eu achei aqui uns negócios Uns defeitinhos Cabo de ignição Cadê uns clipes aqui Clipe Clipe B Clipe B Deixa eu ir no meu inventário Caixa de câmbio De cardã E motor de arranque Isso aqui Acho que não Isso aqui é tudo coisa Que vai pra lá Depois Então Vamos ver O que ele deixa Eu fazer Girar motor Montar peças Não Quero montar peças Quero desmontar peças Aí não Aqui eu vou clicar aqui Deixa eu ver Se eu clicar com o direito Muda Girar motor Girar motor Criar novo motor Colocar motor Colocar motor Do suporte Retirar motor Do suporte Mano Será que eu montei Todo o motor Ah Tá aqui Outra peça Pra colocar o motor No carro Porra Uf Vamos ver Equipamento Elevador A Uf Uf Ainda bem que essa peça Tava brilhando lá Que se não Eu ia tomar uma surra Mano Pra fazer isso aqui O suporte de motor Montar motor No carro Motor Tá tudo aqui Velho Bala Colocar o motor No carro Então é esse motor Aqui Eu já posso tirar O suporte Daqui Envolver equipamento Retornar pro lugar Dele Motor tá no lugar Mano Deixa eu ver Se tem alguma coisa Aqui Ah tá Tem que montar A parte de baixo Lá Agora é Levantando o carro É isso aí Ups Que susto Mano Susto Galera Escreva nos comentários Aí agora Será que eu tô pegando A manha do jogo Será que eu vou ganhar Uma grana Nesse carro aqui Então vamos ver Que modo de montar Peça Aqui ó Câmbio Que daí dá pra pôr O motor de arranque O escapamento Que a gente tirou Ó Sério Aí eu vou Eu vou partir Pra fazer outras coisas Nesse carro aqui Vou fazer freio Também Vou fazer Fazer tudo Vou passar O scanner aqui Se eu conseguir Ligar esse carro Vai ser muito louco Né Agora Porque daí Eu já vou conseguir Fazer todos os testes Que eu preciso Ó Vou fazer todos os testes Eu já podia ter tirado O motor Com aquela ferramenta Eu que vacilei Ó Vamos ver o inventário Não tenho nada No meu inventário Ou seja Agora é colocar fluido No carro E ligar Colocar fluido aqui Né Teoricamente Ele não teria que colocar Fluido de arrefecimento É fluido só de motor Vé Da direção hidráulica Da direção hidráulica Precisa também Então esse aqui De novo Vai ser um esquema Que eu não vou saber Quando que Que encheu aqui Que não dá pra ver De onde fica Teria que tirar a bateria Que daí eu conseguiria ver Quando tá vazando Mas Azar Eu vou encher aqui Até ter certeza Que vazou E já era Aqui já foi Aqui já foi É Vamos ver aqui Cadê É fluido da direção hidráulica É Teoricamente Eu teria que colocar Fluido de arrefecimento Mas parece que ele só Drenou o fluido de arrefecimento Se você tira O É O radiador Né Então eu vou dar Um confere aqui Só pra não ter que Ficar frustrado Que mano O bagulho tá vazio Vai lá Pela lógica é isso Teria que colocar Todos os fluidos Fluido de freio Pô toda Enfim Não sei Não sei O Anecimento tá entrando aqui Aena Quero mexer aqui Quero mexer aqui Se eu vou freio Tá bala Então Teoricamente Eu tenho um carro Que dá pra ligar Vamos lá Mover o carro Pista de testes Será que vai ligar? Ou eu tenho Ah Tem a bomba de combustível Né Tem que ver isso Não pode dar partida No motor Então vamos mover o carro Para o elevador Porque com certeza A bomba tá ruim Entendeu? Vamos subir ele aqui Já no elevador E basicamente É a única coisa Que me impediria De 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 ligar esse carro Seria a bomba de combustível Entendeu? Então aqui ó X Não tá X aqui Eu vou limpar Essa lista aqui Cadê aqui? Opa Derrupei meu microfone Desculpa galera Deve ter feito um barulho bizarro Aí pra vocês Aqui é tanque de combustível Ah Mano Tanque de combustível Vou tudo tirar Esse tanque de combustível Aqui Que tá um lixo Vou no inventário Colocar aqui Pra adicionar Ali Isso é de compras Eu vou no tablet X Vou comprar Tab Desculpa Tanque de combustível Não é aqui Contou aqui Tab Tanque de combustível E eu vou comprar Uma bomba de combustível Que eu acho que é Outra coisa Que tá faltando aqui Bomba combustível Espero que seja essa Espero que seja essa Vou montar peça Aqui combustível Novinho Bomba de combustível Novinha Então teoricamente Este carro tem que ligar Agora Vamos ver Esse carro aqui Para Pista de testes Então não tinha bomba De combustível Já mesmo Para seguir Vão Teste Quero Pô Deixa eu ligar O carro Caceta Deixa eu ligar Segurar o freio O freio Vai estar um lixo Obviamente 50% Vou dizer que não está Nem tão ruim A suspensão Eu já vi que está Bem ruim A suspensão lá Dá para ver Que está tudo enferrujado Mas aqui é bom Que ele já vai dar Vários itens Aqui com problema A gente vai fazendo A suspensão Traseira O mesmo esquema A suspensão Está bem ruim Então é essa aqui Para sair do carro A suspensão Está tudo ferrada Vamos fechar Essa porta aqui Vamos mandar O carro Para o elevador Percavo Para o elevador E daí Aqui a gente consegue Fazer os outros Testes Que não davam Naquela hora Basicamente Não tem muita coisa Deixa eu ver Teste de compressão Vamos ver Como é que vai estar O teste de compressão Teste de compressão Tipo Tem que estar Treta do carro 100% 100% Já troquei a porra toda Bom Agora ele não me dá Experiência Está vendo Eu estou mexendo Aqui nas coisas Ele não dá Ele não Não me dá Experiência Porque são coisas Que eu já mexi Do carro É Aqui está tudo 100% Estou ligado O que mais Que eu não tinha Conseguido fazer Compressão Scanner OBD Esse carro não tem Certo Só para confirmar Voltímetro A gente fez Soldagem Teste de pressão De combustível Pressão de combustível Vai estar bala Também Eu já troquei Carburador Filtro de combustível Bomba de combustível Tudo 100% Então agora Teoricamente É só fazer a suspensão E freios Vamos ver O que aconteceria Se eu fosse vender Este carro agora Eu teria um lucro Teoricamente De 10 mil Eu venderia ele por 30 Mas eu já gastei Próximo disso Eu estaria com 41 mil É Eu não ganhei Uma boa grana É que eu vendi Muita peça Tem isso É O valor das peças O valor da carroceria Peça O preço de compra Então né Eu teria que Tem que gastar Mais um dinheiro aqui Bom Então no próximo episódio Aqui eu vou fazer Toda a parte de suspensão Desse carro E daí E freios E a gente vê Quanto que eu consigo De grana aqui Beleza Pra galera Que quiser aproveitar E ver eu dando Um rolê de Harley Fatboy aqui Clica aqui Bolinha pra se inscrever No canal Tamo junto É nóis